Manu, a gente já começa o ano aí com um novo aumento no botijão de gás de 13 quilos, aumento de 6%, né? E claro, a gente veio pra dar dicas de como economizar, porque pagar 80 reais num botijão não tá fácil pra ninguém. Por isso a gente tá aqui com a chefe de cozinha, Aline Tomás, que vai explicar pra gente como economizar gás. Aline, ajuda o pessoal de casa, a dona de casa, como que a gente faz pra poder economizar pra não pesar no bolso. Bom dia. Bom dia. Então, tem algumas dicas que são bem simples até, algumas que são bem antigas, tipo, deixar as leguminosas de molho por pelo menos 12 horas, né? Que além de diminuir o tempo do cozimento, porque elas amolecem, você ainda tem o aumento do ganho dos nutrientes. Porque essas leguminosas, elas têm alguns elementos que dificultam que o organismo absorva esses nutrientes, né? Aqui a gente tem o feijão e o grão de bico. Isso, então, por exemplo, dá pra perceber aqui umas espuminhas em cima do feijão, entendeu? Então, esses aqui são alguns ácidos que dificultam o nosso organismo de absorver, por exemplo, o ferro. Ele vai ficar mais molinho e na hora de pôr na panela de pressão ali, o tempo diminui? Como é que é? Diminui pela metade, entendeu? Se vocês perceberem aqui, ó, ele tá bem molinho já, tá vendo? Então, é muito melhor do que você colocar um grão seco. E o grão de bico, a mesma coisa. Ó, ele fica bem molinho já, solta a casca. E aí, uma segunda dica nessa linha aqui das leguminosas é cozinhar alguns alimentos que você cozinharia separado, que são mais durinhos, aqui junto. Você vai ter os nutrientes da beterraba junto com o feijão e vai diminuir o tempo de cozinhar só a beterraba. Coloca na mesma panela tudo junto pra cozinhar. Exatamente. E vai dar um gostinho diferente também, especial. Vai dar um gostinho diferente. E aí ainda tem essa questão da saúde, né? Que você absorve, que você jogaria fora da água da beterraba, que você absorve junto com o feijão. Falando de cozimento de legumes, tem uma panela aí atrás de você com uma peneira. Pra que que serve? Então, por exemplo, vamos supor que você vai cozinhar um arroz aqui, uma carne, qualquer outra coisa. Vai refogar um feijão. O que que você pode fazer? Você pode colocar uma peneira aqui em cima, colocar legumes aqui dentro e tampar. Então, aquele famoso cozimento no vapor, você pode aproveitar uma panela que você já tá usando, uma outra preparação que você já tá fazendo e pode aproveitar o tempo pra cozinhar esses legumes. Peneirinha de ferro, hein, gente? Pra não derreter. Espagueteira, tem uma série de instrumentos na cozinha. Se conseguir passar o vapor de baixo pra cima, você pode utilizar, entendeu? Eu posso também assar os legumes? Você tinha me falado antes aqui como que é esse processo. Então, eu até já dei uma dica no meu Instagram, que é Materna Cozinha, sobre uma receita pra aproveitar os legumes que estão sozinhos na geladeira, que você provavelmente vai jogar fora, você pode pegar todos esses legumes, abobrinha, berinjela, batata doce, repolho, coloca uma cabecinha, uns dentinhos de alho, põe o tempero da sua preferência, assa tudo junto, porque você vai ter uma refeição que é nutritiva e você vai super aproveitar o forno, que já tá, enfim, você já tá usando a asa pra várias coisas. Carnes, por exemplo, você vai assar uma carne, você pode colocar os legumes em volta da carne, você vai ter o sabor do caldinho da carne e vai ter aqueles legumes lá, então, principal e acompanhamento já estão juntos. Tá certo, muito obrigada pelas dicas aqui, são muitas dicas legais, inclusive pra manter ali a boca do fogão limpa, também desentupida, ajuda a economizar, tirar aquele ar que entra na cozinha, aquele ventinho, aquilo lá também atrapalha, viu, Manu? Tem muita coisa interessante aí pro pessoal de casa poder economizar. Volto com você. Então...